Obrigada Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, analisamos aqui hoje nos termos regimentais o relatório do Provedor de Justiça de 2010, reconhecendo a importância extraordinária do Sr. Provedor e da Provedoria naquele que é o seu enquadramento, que é da proteção dos cidadãos face às más condutas dos poderes públicos. E nesse sentido, reconhecer que este relatório expressa uma atividade muitíssimo relevante da Provedoria, dá sinais de um enorme empenho em contexto de crise e até do ponto de vista formal o facto de ser exemplificada a intervenção é uma forma de dar sinal aos cidadãos de que os seus problemas são efetivamente ouvidos, acompanhados e que há sinais claros de intervenção perante os problemas concretos. Agora, o relatório em si, sendo de 2010, deixa-nos uma enorme preocupação relativamente à centralidade das questões que então colocava. Centralidade dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, da administração da justiça. E então a administração central era reconhecida como a principal entidade visada e muito particularmente o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Mil e quatro processos na área dos direitos sociais e as queixas relativas à segurança social constituíam 94% dos processos recebidos. E é sobre esta questão em particular que eu me permitia deixar algumas notas a partir do próprio relatório do Sr. Provedor, porque na página 55 e no que toca a estas matérias concretas o relatório é muito claro. Excessivos atrasos na prestação de esclarecimento do Instituto de Segurança Social pela Caixa Geral de Aposentações e injustificados atrasos por parte do Secretário de Estado da Segurança Social. E então, quando grande parte destas questões revestiam uma natureza social emergente, exigindo um tratamento expedito, porque se tratava evidentemente de reclamações na atribuição de subsídio de desemprego, subsídios de parentalidade ou doença ou ainda do rendimento social de inserção. Já em 2010 eram anotadas estas irregularidades inaceitáveis no respeito tanto a direitos sociais e ao direito ao acesso às prestações sociais. E eu quero salvaguardar exatamente a importância deste tratamento, desta intervenção, até no reconhecimento que foi o próprio Sr. Provedor que nos disse que 2012 vai doer, 2013 não vai ser melhor e, cito, a atual crise refletir-se-á sobretudo nos direitos sociais, as pensões, os abonos de família, o rendimento social de inserção, o desemprego. E, do nosso ponto de vista, o clima de terror social que se vive, nomeadamente no direito e no acesso às prestações sociais, justifica a valorização que o Provedor teve no passado e que tem no presente. E eu gostava inclusivamente de sublinhar a intervenção que já foi feita relativamente à necessidade de alterar as regras de atribuição do abono de família, de forma a contemplar alterações recentes e radicais dos rendimentos das famílias. É uma iniciativa que nós próprios apresentámos na anterior legislatura e que ao presente já tem outras iniciativas legislativas entradas aqui na Assembleia. Ou ainda esta reclamação junto do IFP, dadas as irregularidades nas convocatórias dos beneficiários de RSI e subsídio de desemprego. É por isso determinante que as recomendações do Sr. Provedor sejam efetivamente acatadas. Esta instituição é ainda uma salvaguarda dos cidadãos relativamente às más condutas dos poderes públicos. Sr. Presidente, e termino neste sentido, no sentido de preservar esta intervenção fundamental num quadro de crise económica e social e de atropelo de direitos fundamentais.